É o último. 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 Não, o perder o pior, vocês falaram que é fria, velho. Eu preciso bem off pra ver se isso não dá merda, velho. Polícia. Ali, ó. Você é polícia de onde? Paro. Você tá vindo de onde? Tá indo pra onde? É bop. É bop. Tô vindo de casa e tô indo pra oficina consertar a minha moto. Porque eu sou empregador de noite, né? Mas não tô trabalhando agora. Maldade, né? Eu quero perguntar a que moto. Maldade. Ceará? Porra, que moto é essa? Diga-se de passagem. Que moto é essa? Diga-se de passagem. É uma pop, né? É uma pop. O cara é o seguinte. Mora onde? Na Araturi. O cara, assim, o... O protocolo diz que o cara resolve o máximo de número de coisas que ele tiver pra resolver na área que ele trabalha. Tá evitando se deslocar pra outro local, né? Aham. Tu tá com aquele... Declaração? Tô, mas é porque eu trabalho à noite. Isso aí. Quer dar uma olhada? Vou dar uma olhadinha, tá? Certo. O resolve lá o que tem pra resolver e também... É, eu deixo pra fazer isso uma vez por semana, tá entendendo? Eu fazia mais, mas agora... Porque tu só mexe nessa oficina que tem aí? É, porque a revisão aí eu não confirmo deixar em outro lugar, sabe? Aqui, ó. Parimbada. Beleza. Vai lá. Pode ir lá? Beleza, pode ir lá. Show, viu? Aí, ó. Tô de máscara, ó. É porque ela é curta, mas tô de máscara. Aí, ó. É, muito obrigado ao trabalho da Polícia Militar, do Raio, por estar fazendo isso aí, né? Estão se arriscando por a gente, né? Aí, ó. E eu sou muito grato, eu só tenho a agradecer. Humilde, ó. Infelizmente, eu tenho que vir pra cá, né? Tanto pra consertar minha moto, como pra ir na Honda, mas um amigo meu, eu tenho que me deslocar. Eu mostrei a minha declaração direitinho a ele. Ele até evitou de pegar no papel pra não ter contato comigo, tá vendo? Porque ele não quis pegar, só virei pra ele e ele olhou. Por que vocês não tão parando? Por que vocês não tão parando? Tá com medo da Polícia? Tá atrasando a coisa. Ele tá atrasado? Então mete o pai. Mete o pai. A hora quer voltar, tá vendo? Ó lá, então mete o pai. Tô entendendo. Mas tô falando porque eles não pararam. Opa, boa noite. Eu quero a mão na cabeça. Eu vou pro outro lado, senhor. Fica aqui. Fica calma aí, cara. É, mas você não é o suspeito, né? Pede, pede, pô. Desse aqui do Vila. PM de Bermuda, cara. Isso aí é o quê? Recife? Salvador? Pô, é calor pra caramba, cara. Calor pra João Pessoa. Calor pra caramba, velho. Pô, imagina. Mó calor, cara. Oi? Oi? Tá no meu nome. O documento dela. Não é guarda, não. Sim. Patrulhamento. Sim. Quando vocês passaram. Lá do... Vocês passaram lá no busto ainda. Sim. Naquela praça, né? No lar. Sim, sim. Foi. A gente fez a volta. Vi vocês lá e vocês de boa. A gente passou o patrulhamento por aqui. Ah. Aí, o casaco tava no carro. Sim, foi. A gente veio ajudando eles. Não, é outro. Ah, é outro? Sim. Falou que vocês estavam em alta velocidade. Ah, sim. A diminuía, depois em alta velocidade de novo, a diminuía, fazendo a arrancada. Sim, tô entendendo. É, esse casaco paralelo ao de lado. Hum, olá. E aí, tranquilo, não veio desesperado. Aí, vocês pararam, a gente resolveu abordar. É, a gente tem, ao menos assim, não era que a gente... Tem um deles que tava fazendo desvizade nos contos. É, fiquem, zague nos cores, cara. É. Tô lá. Às vezes o cara... É. A gente se perde por besteira, né? É. Mas desculpa. Aí, ó. Aí, ó. 190 subindo, ó. 190. Siquei os 190. Nossa. Aí não deu nada, velho. Aí já não deu nada, né? Aí já não deu nada, velho. Até o... Eita. Aí é que deu, né? Aí é que deu, velho. Parou todo mundo, hein? Deu ruim geral. Nossa. 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 Ué. Dá pra seguir, ó. Já parou. Ninguém parou você. Vai demorar uma cota aí, velho. Nossa. Aí vai demorar uma cota. Até free party, né? Fala aí, galera. Até free party. Todo mundo abordado pela PRF. Todo mundo abordado. Tô gravando a desgraça de todo mundo mesmo. Todo mundo. Vamos ver aqui se vai dar problema pra alguém. A princípio, o amigo disse aqui que é só abordagem de rotina. Saindo aqui da abordagem. E o policial só reclamou aqui da minha moto. Do eliminador. Do eliminador fixo. Que tá com o ângulo aqui da placa. Um pouquinho alterado, né? Ela tá um pouquinho pra cima. Fora isso, tudo em ordem. Olha, os caras já estavam gravando. Os caras já estão gravando aí, já, ó. Espancado o carro dos caras. Se liga. Como espancado. Aí, ó. Mano, essa sabida tá... Ah, rebaixado, né? Rapaziada. Tá chave, hein? Aí, ó. Cê é louco. Aí, ó. Vai, encosta lá. Vai. Ó, os quatro. Ó na cabeça. Vai pra lá. Nossa, é fechado, né? Pra onde? Nossa. Alinha aí, os quatro. Um do lado, um do outro. Rapaziada, os caras saíram. Deu ruim, hein? Deu ruim, rapaziada. Tava filmando aqui, mano. Voltei embora depois dessa, velho. Cê tá doido. Mas foi de boa. Todo mundo certo. Por isso que é bom, mano. Cês andar, todo mundo... Todo mundo andar certo, que não dá nada. Moto tudo em dia. Os caras só chocam um pouquinho em casa do meu escape ali. Mas falou, cê me pegar de novo aqui com esse escape aí. Vai dar ruim, então. Mas não vou trocar, não, rapaziada. Vou correr o risco. Os caras cagou, hein? Os caras cagou, não, não. Ficou com medo, hein? Os caras tudo com o carro rebaixado, velho. Daí, ó. Sorte que os caras dos caras tá tudo legalizado no documento, né? Então, aí dá uma aliviada já. Mas tá tudo legalizado o carro dos caras. E minha motinha ali com o escape no direto. Uma pira que eu não tenho. E assim, eu nunca... Não é que eu não entendi, né? Tipo, esse rolê do carro rebaixado, velho. Qual que é o rolê do carro rebaixado, velho? Cara, esse rolê do carro rebaixado, eu nunca... Fica mais bonito mesmo, cara. Ficava tipo, mano, eu nunca... Porque você só me... Você vai se fuder na lombada, você vai se fuder na valeta. Você vai se... Saca? Não, velho. É porque eu entendi. É tipo assim, não que eu não entendi, né? Mas tipo, é um rolê que eu... Hum, olha lá o malabarismo, ó. Olha o malabarismo. E aí começa, né? E aí começa, ó. E esse cara deve estar todo certo, cara. Todo certo, ó. Mano. Porra. Caramba, velho. Mas é um leão da reta, né? A curva ele vai devagarzinho, velho. O cara é um leão da reta, né, cara? O cara é um leão da reta na curva, ele vai devagarzinho, né? Porra. Porra, cara. Olha aí. E aí, pessoal, beleza? A equipe aí visualizou o indivíduo empinando na via. Olha lá, tomou um leão da reta. Infelizmente, aí a moto dele é superior. Conseguiu dar fuga aí na equipe. Cara, o maluco mais braço de todos se pá. Deu a única fuga que a gente viu, né? Motor, o policial falou que a moto era superior, né, velho? Nossa, mano. Olha. Pay to win, será, velho? Pay to win. Agora vai ser feito aí, contato com o POM, pra ver qual que é o TH que ele mora aí, se ele mora na área. A equipe encontra lá, entendeu? Mas se acaso não encontrar, vai ser tomada as devidas autuações aí. E com certeza aí vai passar de 10 mil reais. Então fica a dica aí pra vocês aí que gostam de... Cara, lembra? Lembra? Esse aqui ele nem fez nada e vai passar de 10 mil reais. Aquele cara que fez tudo, que a gente falou que tinha dado uns 15 mil, pode ter... É migué isso daí? Migué? Não, porra. Não fez nada. Sem maldade, parece que vocês não viram ontem, velho. Aquele cara ontem, que fez, que deu olé no cara no busão, porra, foi meia hora de perseguição. Aquele cara azaralhou, velho. O cara só de farol vermelho, o cara passou nos 20, velho. Não viu ontem? Porra, o de ontem o cara azaralhou, velho. Dá pinote na polícia militar? Ó. É melhor parar, trocar ideia e... levar autuação aí, apenas do que... O policial ficou meio abalado, ó. Foi feito aí no início? Ah, ele ficou meio abalado, ó. Senão você acaba aí tendo que trabalhar só pra pagar a autuação. Ó lá, ó lá, ele ficou meio... A equipe aí conseguiu abordar o indivíduo que deu a fuga aí. Ah, ó lá, ele ficou meio... Vai ser feita as autuações. É o seguinte, a equipe veio aqui verificar o quê? Como teve a fuga, nós pensamos que pudesse ter alguém furtado ou roubado a motocicleta, entendeu? Como não parou, ó. agora você tá confirmando que realmente foi daqui que deu a fuga. Vai ser feitas as autuações aí. Vai ser checado o veículo que você tava andando, se tá com o documento em dia. Se tiver, vai ser liberado. E as autuações aí, depois, vai chegar aí pra você. Porque por mais que você não tenha criminal, você tem que ser homem. Se você tiver, que nem no caso lá, tava empinando, parar e trocar ideia, entendeu? No máximo ali ia ser feita a autuação por empinar. Agora, por você ter dado a fuga, vai ser vários outros tipos de autuações. É, senhor, mas você não tá com a moto? Você não tá com a moto agora? Não fiz nada demais, senhor. Eu tava... Você acelerou, não obedeceu a ordem policial com sirene? Eu? E não fez nada demais, é isso? A light ligada. O senhor colou do seu lado lá e você nada, você cagou. Você não encostou por quê? Você não viu a sirene policial? Não, senhor, porque eu tinha dado uma puxada com a moto. Aí, por não ter feito a moto, eu tô em dinheiro. Por não ter feito aquilo, aí eu peguei e não falei por causa disso. Ué, você empinou. Você podia ter parado e tomado só a autuação de empinar. Agora, você vai tomar arrancada brusca, não obedecer a ordem emanada da agência de trânsito, entre outros, entendeu? Só que eu errei. Eu concordo. Agora, se eu falasse que eu tivesse certo, o senhor é que eu errei. Sou trabalhador, mas isso não ganhou o caso, mas... Você é trabalhador, eu não tiro você de ser trabalhador. Ninguém falou que você é vagabundo. Mas você cometeu... Não, eu vou fazer tudo o que você fez. Nada mais, nada menos. Se você tivesse parado, nós ia trocar ideia da multa só de empinar. Agora, você colocou em risco a minha vida, do meu parceiro, sem necessidade. Tá entendendo? Porque eu pensei que podia ser uma moto roubada e é uma moto em dia, no seu nome. Olha lá. Não tem passagem criminal. Olha lá. E fazendo arruaço. Imagina você mata a criança e acaba com a sua vida. É o que eu falei, policial. Ou que fosse a vida de outra pessoa. Eu falei. Tá entendendo o que você fez de merda? Então, se você faz algo de errado na vida, você tem que ver o que você fez de errado, parar, assumir, e não voltar a cometer esse erro. E não você que, como deu a fuga ali, mesmo que eu não estivesse filmando, eu já tinha visto a sua placa. Entendeu? Então, a multa ia chegar do sujeito. Tá entendendo ou não? Eu só encostei aqui, porque ainda falei. Não caiu na rede, mas pode ser alguém aí que meteu os canos aí, roubou a moto. E o dono mora em tal QTH, eu vou lá verificar, confirmar. Mas, no fim, o caso, você que mora aqui, o dono da moto. Ficou mó palestra ainda, cara. Ficou mó palestra, né? Ficou mó palestra. Era melhor que parado, cara. Era melhor que parado. Olha o saltão, mano. Porra E aí, 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 puxou a arma, cara Puxou a arma, você viu? Puxou a arma, o policial puxou a arma Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ah, porra E os caras ali, os outros dois na moto? Nossa, era outro policial Havaiana do cara Toda zaralhada Você viu a Havaiana do cara? Havaiana, ó, Havaiana Havaiana Ai, cara O senhor será revistado O senhor será revistado O senhor será revistado Peraí 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 Caramba, quanta gente Você tá a cinco estrelas Essa fuga Tá a cinco estrelas Essa fuga, cara Nossa Que beleza, hein, cara Que beleza Porra Não sei de onde eu tô, cara Calma, calma, porra Já tô ganhando bicho Porra Que beleza, hein, cara Olha aí, olha aí, olha lá Que bom, muito bom Olha lá, porra Aí, aí é pra comemorar mesmo, velho Porra Aonde tá a água, mano? Olha lá Olha lá Aí, olha lá Igote, né, velho Primeiro batalhão tiradentes Aí, ó Equipe de pronto emprego Aí, ó Prendeu três criminosos Olha lá Que isso Caramba, ó Guarda ele, né, ó Guarda Guardado, ó Guardado O que que vamos fazer da nossa vida agora? Guardado, cara Guardado Deixa eu ver se tem cena pós-crédito Guardado Guardado Anda Anda Como não anda Nossa Paro ou meto fuga Porra Caramba Nossa, velho Aí O rolê é 100% Vai jogar GTA, cara Vocês tem que jogar GTA, velho Esse rolê aí, velho Não é Vai jogar GTA, velho Pessoal Vocês ficam fazendo GTA da vida real, velho Só que dá merda